Eu quero trabalhar por meu Senhor Confiante em seu poder, em seu amor Vou orar e trabalhar, ocupado sempre está na Seara do Senhor Trabalhar e orar, fielmente na Seara do Senhor Meu anelo é orar, ocupado sempre está na Seara do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar E levá-los a Jesus, nosso dia, nossa luz Na Seara do Senhor Trabalhar e orar, fielmente na Seara do Senhor Meu anelo é orar, ocupado sempre está na Seara do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confiante no poder do Salvador E quem queira trabalhar, achará também lugar Na Seara do Senhor Trabalhar e orar, fielmente na Seara do Senhor Meu anelo é orar, ocupado sempre está na Seara do Senhor A Seara do Senhor A Seara do Senhor A Seara do Senhor Obrigado.